Veja esta promoção porcelanato 60x60 Buschinelli, com argamassa e rejunte grátis, só R$ 24,90, um oferecimento o rei do piso. Se você quiser comprar a gente vai levar para o primeiro, não sei se não. Não, 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 não. Nossa, de fora não dá para perceber, né? Você via tudo aquilo ali em pé, você fala como uma e tal, mas é muita coisa, né? Aqui o bote. A gente faz o bote. O que a gente faz o bote. A gente faz o bote. A gente faz o bote.